O Conselho Municipal de Políticas e Ações sobre Drogas ele vem para fazer uma fiscalização, deliberação, acompanhamentos e até promoção mesmo de cuidados com a saúde. A gente sabe que hoje em dia o número de aumento de consumo de droga está muito grande e ele deixa de ser um problema individual e passa a ser um problema social com a calamidade pública até com saúde, segurança, educação, enfim são vários eixos da nossa sociedade que são comprometidos. A Marina na presidência dará continuidade ao que é o Conselho o que é Políticas Públicas e Ações sobre Drogas o que é que a população precisa saber sobre uso, abuso de drogas o que é recuperação, o que é prevenção, o que é tratamento, o que é recensão esse é o papel que o Conselho vai desenvolver junto à Prefeitura. Eu considero de extrema importância porque significa o controle da sociedade que participa do Conselho junto do governo. É a sociedade civil chamada a participar na construção das políticas sobre drogas e também da fiscalização. Ter um assento no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas é importante porque aqui nós vamos acompanhar o que a Política Nacional sobre Drogas está atuando e o que é que nós aqui dentro do Estado de Alagoas podemos contribuir e podemos ampliar para que esse sofrimento, para que esse flagelo da questão da droga seja superado da melhor forma possível por seus familiares ou quem está mais próximo daquele que passa por essa dificuldade.